Após anos de conflitos com o Irã e a queda dos preços do petróleo, o Iraque se afundou em crise financeira. O então líder do Iraque, Saddam Hussein, ordenou seu exército invadir e ocupar a fronteira do país vizinho, Kuwait, no começo de agosto de 1990, com aproximadamente 300 mil tropas. A ONU deu uma data limite para que o Iraque retraísse, que não foi cumprida. Inicia-se então a Operação Tempestade do Deserto, liderada pelos Estados Unidos e Grã-Bretanha. O plano é dominar o ar e destruir alvos terrestres no primeiro dia para abrir caminho para as tropas em terra. Crise-se então a Força-Tarefa Normandia, com o objetivo de usar helicópteros AH-CCT-4 Apache voando baixos sem ser detectados para destruir dois radares na fronteira com a Arábia Saudita. Isso abriria a uma brecha por onde F-15E Strike Eagles invadiriam o espaço aéreo sem serem detectados para destruir bases antiaéreas e aviões inimigos ainda em solo. A Força-Tarefa Normandia não seria tão fácil de ser executada. Nesta época, em 1991, os helicópteros Apache não possuíam sistema GPS, e devido à grande distância que teriam que percorrer à noite, no escuro, sem referências visuais, apenas seguindo instrumentos, havia o risco de desviarem do alvo. Na solução, os dois grupos de quatro Apaches cada um seriam guiados por dois helicópteros MH-53 Pave Low, esses sim, já implementados com o sistema GPS. Os Apaches serão guiados até um certo ponto, onde irão pousar e receber as coordenadas corretas dos helicópteros Pave Low para corrigir a rota e seguirem sozinhos até o alvo em voo super baixo. Ao chegar no objetivo, os dois grupos de Apache precisam destruir primeiro os geradores de energia simultaneamente das duas estações para que os alarmes de ataque não sejam acionados, e as forças de defesa iraquenas não saibam que estão sendo atacadas. O vídeo de hoje é baseado nesta missão. Eu sou o piloto do helicóptero Head-14. Todos os pilotos e co-pilotos de Apaches nesta missão são jogadores. Vale lembrar para o público que vai assistir este vídeo, que ele é um pouco mais longo que o comum, porque ele também segue o que foi a realidade no voo, uma missão bem longa e demorada. Esta, na verdade, é uma tradição que existe entre o nosso grupo de amigos, de sempre realizarmos uma missão de fim de ano com uma duração um pouco maior do que o comum. Então, durante o voo, nós aproveitamos para conversar bastante e falar bastante besteira. Outra coisa é que, como ela ocorreu durante a noite, eu tentei de tudo para melhorar a imagem o máximo que dava pela edição de vídeo, mas é difícil depois que o YouTube fizer a compressão dele. Isso aí, espero que gostem e vamos voar! Outra coisa é que, como ela ocorreu, na direita é o Wolf, ele foi colocado ali. Airborne! Acelerando porque o bicho está ruim de voar, velho! Onde é o Quarkin Brake disso aqui? Acelerando porque o meu Open Track está muito para a direita, ele não centraliza nem a pau. Você está no CPG? Sim! Eles mudaram a posição do CPG. Não, eles mudaram a posição do CPG. Você sabia que é Offset mesmo no helicóptero? Ah é? Mas meu toque me dá desespero, velho! Voar duas horas e ainda não! É, o vagabunda deu Ditto Ditto aqui, mano. A APU está ligado? Talvez. Não está mais. Passou, parou de direira. Upsi! Tinha que desligar? Não! Que pariu! Porra! Parece que o rotor está rodando. O cara está voando com três motores, velho! E que deu duas horas e dez agora de T.A.? Estava duas horas e nove faz cinco minutos atrás, mano. É trânsito. É trânsito está piorando. O Waze é do filho da puta. O Waze atualizou. O Waze do caralho, velho! Vai se foder, mano. Ali perto de Bagdad está rolando um engaço. Tem um movimento dos sem cabrita ali que está foda, meu irmão. É, tem os apedrejamentos ali também que está foda. Tem um apedrejamento ali também que está foda. Tem um apedrejamento ali também que está foda. Tem um apedrejamento ali que está foda. Tem duas horas e dez de voa até lá no viado. Não, duas horas e dez está errado. Não, está aqui. O Waze do Caralho, eu cliquei no P. Não, é o ETA, velho. É o ETA. ETA é 2 e 5 aqui para mim. ETA é 3.2. ETA é 3. ETA é 3.2. Cate. IMU 2. IMU 2. Update red. Ele tropa a fumaça? Não. Eita porra! Eita porra! Ah! Merda. É muito bem. Deixei de ser perdido, Firebird. Pausa aí, pausa aí. Usa a coordenada atual. Qual o tempo de alinhamento do RBV? 3 minutos? Andou bem, Homer. A hora que tiver o heading aí pra distância, a gente vai... Ai, tô tremendo. Pousei, pousei com mais um aqui do lado, eu vi que fez um outro overhead aqui, tá. Tá, eu dei reset. Bom, agora eu tô vendo os helicópteros pousando aqui. Você tá cuidando disso pra mim, Cavador? Guys, guys, sem pressa, véi, sem pressa. Só apertar os IN1 reset, IN2 reset, precisa esperar? Precisa, precisa. Já dei o reset aqui, tô esperando. É, mesma coisa. É, eu cortei o IN1 reset aqui. O ataque tem que acontecer 2h38, temos que percorrer... Deixa eu ver aqui quando ele atualiza. Alinhado. 5km, então a gente tem uns 10 minutos aí, no máximo, pra ficar organizando os helicópteros, tá. Ok. É, aqui tá previsão pra... É, tamo ready. Ok, vamos esperar. Só quando todo mundo tiver pronto. Eu vou aproveitar e ir no banheiro. Caralho, também, Homer. Ok, também? Tá, eu vou mais luvar no banheiro, aguenta aí, Cavaleiro. Porra, os cara vai pousar, ele cobre, abre a portinha e manda a caminhão. Abra a portinha e dá o bichão aqui pro lado, velho. Eu não duvido que aconteceria, mas foda-se. Tô no solo também. Tá volando? Voltei. Romanholo. Ok. Acabou de atualizar aqui o... A distância. Então acho que a gente tá resetado. Certo. Decolando. 12 e 20. Deu 12 e 20. É, Homer. Bora decolar. Já levantei voo, já. E os... Acaba. Que os meninos terminaram de sincronizar aí, eu começo a disparar nos outros realms lá. Positivo. Olha que maravilha. Todos os CPGs... Todos os CPGs verificam o seu código de laser, se tá com laser ligado. É, guys, faz o admin aí, vai. Checar de novo do mundo. Boa, pessoal. Se o Hellfire tá enxergando laser, porra todo. Tá pronto, Bob? Tô pronto. Qual o itch aí? Laser. Aí sim, né? 10 minutos. Porra. 5 minutos pra chegar no waypoint. Yeah. Can confirm. 19.2 km aqui. Seguinte, a gente vai chegar a hatch off schedule, beleza? Beleza. Chega na distância, sobe, designa os alvos, coordena todo mundo. Tem tempo pra caralho pra fazer isso. Beleza? Esses aí, Jonas. Deve ser o aspecto... Cavaleiro, o alvo não tá mais pra esquerda. 8.200 aqui, hatch. Cara, de qualquer jeito eu vou atacar o gerador da direita, tá bom? Ah, tá. Projeitado. Ok, 8.5 km estabilizando. Dá laser, Jonas? 5.2 km. Me avisa quando a gente estiver a 5. Cara, que tesão de 5.5 km. Eu vou abaixo do meu lado na mesma distância que eu. Isso é puro sexo. Cavaleiro. Puta merda. Pode segurar ele. É uma 4.923 travado. Tá ótimo, Roman. Segura. Super estabilizado. Range, Jonas. Head 1.4, pronto. Quanto? 4.5.2 o... 4.5.2 o... Beleza. E aí? Vai ou não vai? 5.300. 3 minutos ainda, galera. Mantenha aí, Perk. Não precisa dar 0.0. 5.000. É que assim, a gente tá... 3 minutos pro Party in 10. Eu tô com medo. Agora imagina, mano, a adrenalina que esses caras estavam no dia, velho. Eu acho que não, hein? Os caras são 1.5. Os caras são 1.5. Break, break, break. Depois que estourar os geradores tudo, vamos coordenar quem vai pegar cada antiaérea. 5.000 metros Distância é 5.000 metros There's the generator, right there Ok É o seguinte, eu vou lançar No gerador, depois eu vou mover pra segunda barraca, tá? É, alguns segundos ainda, deixa eu ver 20 segundos, heads up 20 treventos voltando Vamos, vamos, derby, coordena o lançamento, derby Tá, calma aí Fire in 10 Fire in 10 That's the 10 seconds call for H-22 Just walk for you, Saddam What's up, heads up 5 seconds 5 2, 1 Rifle 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 Ai, que da hora Oh, fuck Yes, stop Time of flight of a missile You notice the pilot has the gun wazzed up to engage anybody in the suit, guys You can also see people moving around All the city, okay Yes 3, 2, 1 3, 2, 1 Check 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 Ah Arra, ta muito demais, velho Eu lancei no ultima gerador de direita Bom Tá Rifle Rifle Boa, bora, bora Rifle Syncralização ok Ah Beleza Beleza Ok, acertou Check! Check, não, não... A gente disparando onde é a Anne em frente ao Barracks Triple rifle Caralho! Agência triple ace Barracks, check... Rifle Mandem outro em placement, guys Rifle Beleza, check Pegaram meu em placement Estação de radar central Rifle Já é pra pegar a estação de radar? Check Tô pegando o último em placement Check Acho que já foi Alguém no em... Não, eu matei Cavaleiro, eu matei Cavaleiro Vou matei, vou matei, vou matei, vou matei Estação de radar central Rifle Rifle Já Linger tá pegando a estação de radar mais à direita Cash Team White CPGs acho que vai ter que pegar Quem tem joga Vou ver a prestação do radar mais à esquerda Rifle Então, alguém já tá indo no radar mais à esquerda, beleza Continua os Barracks Cara, os soldadinhos correndo, cara É, eles tão correndo pra morte Você pegou atrás, eu movi Check Pera, deixa eu tabuzar aqui, Tio Cara, joga Não, deixa Pode tá bom, equipe Pode fazer a festa, Bob Prefile Ele tá apontando pra antena pra baixo Prefile Engaja For targets Todas as emplacements de AAA foram destruídas? Cara, não aparece mais pra mim, sim Estação de radar da direita Estação de radar da direita Boa Estação de radar da esquerda Estação de radar da esquerda Estação de radar da esquerda Time White confirma a destruição das AAAs? Sim O nosso aqui é Nebraska, né? O Red é Nebraska, Nebraska AAA aqui É, Calif... Aqui é California É, California AAA Vou atirar na... na situação de radar mais à esquerda Califórnia é no Norte Com ele já, Check Já cantei esse áudio O Red é o time Nebraska Tá bom Eu acho que essa AAA aqui não foi ainda não, hein, Califórnia Ah, é, tem... O... O... O último barrack foi destruído? Check Tem barracks ainda Tem barracks Tem barracks Vou disparar no último barracks da direita Time Red Rifle Rifle Bob, não aparece mais nenhuma AAA pra mim aqui, cara Não? Não Não Todos os emplacement descriptions? Confirma aí Em princípio sim Confirma aí, são três, dá uma olhada Um, dois Um, dois Um, dois E o três aqui Top, beleza Rifle Se aproximando pra... Fech Vaijar com foguete também Nossa, tem quatro soldadinho correndo pra onde eu vou atirar agora Será que eu pego? Será que eu pego no Blast? Rifle Pode atirar com foguete lá? Parece uma plataforma de petróleo Peraí, deixa eu tirar mais dois mísseis Eu tô escolhendo o tiro Peraí, eu vou atirando esses soldados aqui Caralho, velho, que louco isso Checking target Chevalero, volta pro... Posicionando com o senhor Peraí Peraí Pegou aí, mano Peguei, peguei Nossa Ó, não tenho mais Hellfire Agora é guns Check Sem Hellfire e só com foguete Yes Beleza Os ataques sincronizados Contigo agora Ok Os ataques sincronizados ficou muito na hora Ah, ficou a coisa mais linda, cara Eu vendo... O Jorge tá pegando só o... Red Team tá aí? Iphone Sim Tem Tem Red Team ainda tem Hellfire? Negativo A gente tá saindo os barracks lá ainda Vamos pro Rocket Run? Opa Quem chamou os Rockets? Acabou? Red Team, ambos Rockets Não vai lá daqui Não vai lá daqui Vai destruir agora Show, Cavaleiro Ainda não Amei Dry... O Rocket Dry aqui Copy, tem o canhão Eu tenho o Rocket Dry também Eu tenho o Rocket Dry também Eu tô aqui Ai É... É... É um tiozinho de Akali Ei Alva Consegue olhar pra ele? Tenho, um minuto Eu não tô vendo onde você tá mirando, Cavaleiro Opa, disparo Eu queria aqui Disparo de que? De AK De AK Aqui Bonato Aí, nessa região aí Aí, ó Aí, aí, aí Rockets Dry, Rockets Dry Cê ouviu, Chuck? Ah tá, vai lá Cê tá usando capacete Uhum Olha esse nartilhado Tá caindo, vai que da hora Vai lá Fluffy Rockets Dry Chuchuchu Gans É que tem muito Apache Perto voando ali, cara A gente tá muito perto Tá impossível de mirar Tá, eu vou... Aumentar a distância Nossa, agora ele morreu, Red Explodiu ali perto, né? Aham Eu tô vendo, Cavaleiro Cê tá pegando a infantaria? Aham Tem uns pontinhos ali no chão, ué Aqueles pontinhos Aham Aqueles pontinhos Nossa, explodindo coisa aqui Sobrou um último barracks ali Uma última tenda, na verdade Quer virar pra lá? Aham Veja se você consegue ver a última tenda ali Atrás das fumaças Nos quadrados ali, é isso? É Tem o Ice Consegue me virar pra ela? Toda sua, vai Ahhhh Peguei Peguei Vocês pegaram a tenda suficiente Aham, beleza Rasgamos tudo, viado Ah cara, não deu muito certo não Deu diferença de um segundo Hum Cara, tá Tudo destruindo Pegando fogo Não sombra nenhum radar Ok RTB? Winchester Weapons Nebraska 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 AAA Califórnia Ainda tem alto Red Team RTB 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 Adorei Na hora do lançamento O coração até bate mais forte, né? Não, aí eu ainda mais filho da puta Três minutos pro par de Nintendo Só pra foder com as emoções dos caras, velho Foda-se Alguém perguntou e eu não pude falar na hora Então eu vou falar agora Na Vera, eles ficaram alguns minutos assim, olhando o alvo e designando também E segundo um dos caras que participou, eles tipo, não acreditavam que eles iam começar a guerra Até o White-101 falar Party in 10 Quando ele falou Party in 10, aí o cara comentou dentro do helicóptero I guess we are doing it Eu vou pedir que vocês observem as 12 horas Ah, eu sabia o torrido, eu sabia Eu sabia Cavaleiro, eu uso o Thadis pra ver Como é que eu vejo ele? Eu não consigo ver Cadê ele? Caraca, é pra frente É pra frente Caralho Caralho Cadê Red? Calma, tá vindo nessas 12 horas Caralho, velho, que animal, cara Tá piscando na nossa frente, Cavaleiro Eu tô com o Thadis nele, velho Olha aqueles caras Caralho 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 Ah Silvio Caralho Ass Caralho Caralho Cara, eu não feri esse policial Caralho Caralho Passou em cima Mas eles voavam baixinho assim? Nossa, linda Nossa, que loucura, cara Começou a invasão do Iraque Na moral, velho Acho que essa topou É a melhor missão já feita, velho Que privilégio Tenho ouvido muito, meu Deus Olha isso Mano Tá vendo isso aqui? Eu tô vendo Passou em cima de mim Passou em cima da gente Nossa, passou um full burn aqui, velho Será que vocês F-15 vão ter combustível pra ficar nesse loiter infinito aí, velho? Tem Nossa Cavaleiro A gente vai dormir Sim Bopinho Bopinho Sabe o que eu tô pensando, Romagnolo? No 36, 37 e 38 é maior É, acho que no 36 Beleza Vai caber todo mundo Cavaleiro, eu acho que tá isso no F-10 e acho que tá isso aí na milha pra poder Olha só o F-15 pousando no flick Aonde que é isso, gás? Quando você dá azul na pista Quando você dá azul na pista, você consegue ver os números O maior patch, tipo É por ali, Romagnolo Caralho, pai, velho Me ajuda a passear aí, Sean, esse tipo tá foda aqui, pronto Eu pousei e perdi uma vez Mais pra frente aí Mais pra frente aí Mais pra frente aí Imagina como que eu tava com esse couro, pra perder o meu tempo Não, não, acabou Caralho, ele é Compra a porra do helicóptero, eles disseram, vai ser legal, eles disseram Cavaleiro, prepara pra ter o lock aí Fácil pra caralho de pilotar esse Apache É, e um dia você aprende Caralho É, tem alguma coisa errada É, tem alguma coisa errada Alguma coisa quebrada 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 Ah, por que não tá alinhado? Ai, obrigado, velho Puta que pariu Puta, ele vai empurrar no romanholo Não, não sou eu não Não, não, é o Thunder, vai, acelera o Thunder, caralho Tá safe, tá safe, tá safe, tá safe Derrotou de caos Essa porra é um kart aqui, velho Caralho, o Wolf, o que você tá fazendo? Tô alinhando, caralho Bom Na moral, cara, parabéns pelo esforço Parabéns, velho Tu aprendeu a parada Essa missão, ela é Sinceramente, uma das mais difíceis Se não a mais difíceis que a gente já fez Pelo nível de coordenação, pelo voo Que a gente tem que fazer E tu cumpriu, velho